Bom galera, estamos aqui com o Bloody Trapland, junto com o Mike E aí galera, que é o Mike? Junto com o Peck Fala galera, quem vai dar o Peck? E Peck, explica como que é esse joguinho aqui doido Ó galera, eu não vou explicar como funciona esse jogo Porque ele é muito bem auto-explicativo Mas eu vou falar pra você que é o jogo que você grita, que você chora Que você esperneia, que você quer ir embora, que você quer morrer Que você quer viver, que você quer ir embora É aquele jogo que você quer passar de... Não sei, é o jogo que deixa mais estressado do homem Meu Deus A sua vontade depois de jogar, é pra um terapeuta E ter uma cesta... Ô eu fui longe, hein Pelo amor de Deus Galera, a gente tem que... O Mike é o azul, o Batista é o verde E eu sou o vermelho, né E nosso objetivo galera, é passar pelos objetivos, chegar ao final E liberar outras fases, é um jogo mesmo Muito de puzzles, mas bem Complicadas, muito hard Bem filha da mãe Bem complicada Passei galera, tô aqui Passei, passei, passei Olha aqui, foi Olha aqui Olhei essa parte aí, ó Você tem que abaixar, Batista E aquela mãozona ali Ah, velho, não tem como passar naquela mãozona ali não Ah não Não Nossa, eu vou ter que pedir pra minha mãe trazer água com açúcar Eu quero a minha pressão Eu tô nervoso, tô nervoso Batista, eu vou passar Eu vou morrer e você passa atrás de mim, tá Tá Ó, ó Vai, 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 pula Ah A Batista tá de bunda a bunda, Bruno Não, não foi culpa minha Mike, o que que será que foi? Eu acho que foi culpa do Batista Eu não consegui sair aqui na parte do espinho ali, galera Ai, quase Droga Calma, calma, calma Eu não consigo sair aqui na parte Eu não consigo Não, eu me esqueci de abaixar Vou chamar meu cobaia aqui agora Quem é seu cobaia? Eu tô, ô, ô Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Me matou, Batista Matei nada, não Não consegui chamar meu cobaia, não Eu quase consegui Calma, calma, calma Não Ai, velho Não vai ficar 15 anos aqui, hein Assar na cana Assar na cana Ah, ô, você assar na cana, hein Sinceramente, minha mãe Não, 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 não Ô, galera Ô, 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 ô Ô, Brasil Essa mãozona não tem como não, hein Alguém vai ter que dar pra distrair Pra Deus atrás Tô aqui, ó Tô aqui na mãozona Calma, Mike Não, não, não Eu distraio e você passa Deixa eu chegar, deixa eu chegar Eu confio mais em você Calma, eu espero o PEC descer Vai, eu vou Ah, não Vai, PEC descer, vai, vai, vai Ah Pô, o Batista é o cara mais debmental do Brasil, né Vamos admitir, né Ah Ah Ah, puta Ah, me mataram Não 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 Ih, consegui Ih Quem passou? Quem passou? Eu quase passei Eu quase passei Batista, vai Não Vai, PEC Eu não sou, galera Ih, PEC, quem tem Ele não sobe, ele não sobe Ele não sobe, ele não sobe Ele dá pra subir Não sei porquê, mas eu não soube Calma, PEC Galera, calma aí Muita calma nessa hora Muita Não Tique dentro daquela hora Ah, eu vou conseguir Ah, quase Eu fiquei bravo É impossível É impossível Isso aí Você tem que matar uma gatinha Tô vendo câmera lenta agora, galera Minha visão tá em câmera lenta agora Mas eu fui esperto já atrás de você, né Não tem que me manegar, não Boa, 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 Mike Boi, boi, boi Nós morremos juntos Ah, velho Ele tá tapando minha cara, velho Ai Eu não aguento, não Eu acho que eu nunca vi tanto sangue na minha vida Nem eu, hein Ai Putz, safado Eu não tô conseguindo nem passar desses espinhos aqui Peraí, depois ali Vê que eu subo ali Meu Deus Você vai ter que subir em cima daquela mão Daquela mão, pular Fazer a outra mão cair, entendeu E daí você põe em cima da mão Que ela vai subir E vai levar você lá em cima Mas você tem que tomar cuidado Com aquelas coisas rodando, entendeu Ai, rapaz Tamo conseguindo, hein Tamo progredindo, hein, galera Tamo, ó, ó De mingalha em mingalha A gente constrói o pão É essa, é essa Onde tá, não sei Não, a galinha enche o papo Não sabe isso, então Não tem que enganar Ô, minha pressão tá caindo Mike, que? Arnaldos Batista Arnaldos Arnaldos Mike, olha o Matista Olha o Matista Meu Deus Que que é isso? Ai, galera, isso aqui é mel no espeta, né Vamos dizer Não é muito bem o mel na espeta, não Ah, isso aqui é mel na espeta, não Ah, é, é Meu Deus, isso aqui não é o mel na espeta, não Isso daqui não é nem Uh Ô, meu na espeta aqui, galera Ô, meu na... Ah, isso aqui é mel na espeta mesmo, hein Ah Isso aqui é mel na espeta, tá Galera, tamo com controle agora Então é esperto, gente Se você... Meu Deus do céu Tá tirando agora Agora é matriz Caraca Ô, é impossível passar com a segunda parte ali É impossível, não tô zoando É pior que o fogo é impossível Põe isso no chão, lá no topo É, é porque você tem que passar antes de ele chegar no telhado Puxa na miséria Não Ai, velho Calma, calma, calma Ai, velho Ai, velho Nossa, que que é isso, velho? É impossível isso aqui Você é tão loucura que eu não tô entendendo o que tá acontecendo Putz Eu entendi, eu entendi Eu entendi, eu entendi Que que é isso? Que que é isso? Cara Tem um negócio doido, é um canhão doido ali que tira produto contra lá É um canhão que atira 2x2 Ai, caraca, morri Você não pode pular aqui antes de descer Ai, quase Ai, quase Ô, eu tô passando mal aqui, sem vocês Tô entendendo mais nada Peraí Putz, quase Ah, não, velho Eu entiro um fio da mãe, velho Ah, ah, ô Você tem que ter a sorte de cair ali bem na hora certa Bem na hora certa Sim, é Tem que, tem que, tem que, tem que analisar Uh Onde eu tô? Aqui, cuidado contigo Ah, não, Batista não fez isso Fiquei tão feliz com onde eu tava Eu entendi Agora fui quebrar, agora fui quebrar Ah Ah, o quê? Cara, que eu morri sinceramente quando eu cheguei lá em cima Lá embaixo Tô passando mal Eu não sei vocês não, tô passando mal Vai ter um secreto bem aqui, ó Se eu encostar nessa parede, certeza Que é muito difícil É muita loucura Mas você vê se tem parede invisível aqui, ó Tem muito no jogo de parede invisível Tô vendo é nada invisível Tô vendo é meu sangue Peraí aqui na frente, qual que eu tô vendo ele Vai, Piki Vai, Piki Vai, Mano O, 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 o O, 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 cê viu onde eu cheguei, mate, cê viu onde eu cheguei, eu não sabia como fazer aquela parte, eu me, 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 me Me desgastei. Desgastei. Meu Deus, nossa, todo mundo morreu ali. Na boa, isso aqui é impossível, hein. Caralho. Ai, pula, Micaezinho. Pula, Micaezinho. Buguei ali, você viu? Meu olho tá vidrado aqui de raiva, hein. Uh! Pula aí, fique, fique, fique. Ah, não. Você leva o tiro, você podia ficar lá analisando. É, eu fiz isso também. Calma, calma, calma. Ah, vara do budão. Vou virar um rosto agora, virei rosto agora. Eu entendi, eu entendi, você tem que... Sim! Quase, faltou pouco. Ah, véi. Ah, véi. Calma. Ai, não, que droga. Tô virando uma vaca aqui. Tem que virar mesmo, tem que virar mesmo. Vou curar um tigre aqui agora. Calma, tem que esperar um pouquinho só pra... Não! Cuidado com o tiro, cuidado com o tiro. Vai, boi, vai, boi. Aqui, 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 calma. Ó. Analisa, analisa. Ele não segue você as balas, eles fazem um círculo, tá vendo? Sim. Viu onde que as balas batem e vai depois. Nossa, que cagada, hein. Não! Mudou quase. Ai, ai, Marilda. Deixa eu até chamar isso de Marilda, nem sei o que aconteceu aqui, não. Pô, aquela parte ali é mais difícil, depois que ela é teta. Aqui, tem que ficar aqui. Mas não, Mike, aquele pulo afinal é meio tenso. É, agora aqui. É, agora aqui. Tem que dar um pulo rato. 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 É, agora aqui. Nossa, eu tô bugado. Não, Mike. Tô bugado, fi. Galera, onde eu tô? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o pulo rato, hein. Eu não consegui que cair por lá. Nossa, hein. Vai. Ah! Uh! A vida da cura. Ai, eu tava quase, eu tava sentindo o gosto da vitória, o cheiro. O cheiro da liberdade. Tá zoando. Ok, virou um pulo já. Não, não. Aqui eu tô... Oh! Oh! P... Ah, Batista! Eu tava analisando. Ninguém viu. Não, Mike. Vou analisar a minha cara agora, galera. Vou equalizar a sua cara, Mike. Putz, caraca. Eu tô balbocinhando de raiva. Eu tô balbocinhando de raiva. É muito difícil esse jogo. Mas é possível, galera. É possível. A fuga é impossível. Foi impossível, galera. Eu penso. Alguém fez esse mapa é porque alguém conseguiu passar. Não. Ou não, hein? Ou não. Que pelo amor de Deus. Acho que... Quem fez esse mapa aqui não... 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 Não teve um abraço da mãe. Não tem mãe. Não tem mãe, não. Não teve um abraço da mãe, não. Que pelo amor de Deus. Quem fez esse mapa aqui... Falta um abraço, hein? Eu te perdoo, cara que fez esse mapa. Por favor, eu te perdoo. Vem cá, eu te dou um abraço. Boa, Peck. Boa, Peck Nildo. Boa, Peck Nildo. Cuida de com o tiro. Nossa, o tiro bate bem no pé do Peck, hein? Ó, Peck. Pula pra essa parte. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinildo. Vai, Maquinaria. Vai, Manicômio. Vai, Manicômio. Vai, Mike. Pula. Nessa próxima plataforma não pega. Calma. Vai, Mike. Ó, galera. O que que eu faço? Tem um tiro na diagonal. Tem um tiro na diagonal. Cuidado, tá vendo? Mudou o pulinho? Ou eu vou não? Não. Você meio que cai e dá um pulinho. Você meio que cai e dá um pulinho. Eu falei. Estou chorando. Estou chorando. Não é mais nada que é mais difícil que você aqui, não. Ai. Mas que é easy, hein? Essa parte aqui. Que é mais fácil que... Ai, morri. Não tinha que pegar. Me chamar a área todo. Ai. Ai, foi isso, Maquin. Foi isso, hein? É isso também, galera. Eita peguei. Ui, é o rapaz quase ali, hein? Ai. Dá pra pular aqui, não? Nossa, essa parte é impossível. Calma, e agora? Não sei. Não, Maquin. Maquin matou. Aprende, ó, Batista. Ah, rapaz. Tem que cair ali e dar um pulinho entre mim e aqueles dois lá. Batista! Batista! Cuidada! Cuidada! Uh! Vazei! Nossa, é como bom agora, hein? Calma, hein? Caraca, hein? Aqui. Galera, depois daquele lá, fi. Depois daquele lá. Isso ficou mais fácil. Nossa, foi mais fácil. Todo mundo morreu no mesmo lugar. Que que é isso? Onde que eu tô? Caraca, dá um pulinho, Maquin. Dá um pulinho. Outro pulinho, Maquin. Ai, meu Deus do céu! Boa! Ô, é isso aí, galera. Tô jogando muito bem, hein? Nossa, a gente tá bem, hein? Morremos seis vezes pra morrer aqui. Hum, droga. É rebulo. Esse aqui vai ser mais difícil. Ah, entendi. Calma. Ah, isso aqui é isso, galera. Ô, você viu se batendo na cabeça lá? Dá pra conseguir, hein? Calma. Precisa um pulo na cabeça, hein? Ó, vai, vai. Pera aí. Ah. Calma, calma. Será? Isso é muito difícil conseguir. Outro desgramado. Pera aí. Ah! Passei, passei. Mas ainda tem aquele laser ali. Sim, salabim! Sim, salabim! Sim, salabim! Sim, salabim! Boa! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu sou muito lag, as armadilhas sumiu e eu fui passar. Mas é bom que sumiu. Acho bom que tenha sumido. Pô, podia ser sem a armadilha, hein? A vida ia ser melhor, hein? Mas é que tá vindo raio! Tá vindo raio! Tá vindo raio em você! Raio ali não está. Aquilo raio não mata eu não. Cara, empinou a bundinha pro raio. Pera aí, como que vocês fazem esse pulo aqui? Dá só um trisquinho. Ah não, bate isso. Vai. Oh raio! Oh raio! Pera aí, vou ficar aqui. Tem que pular um pouco antes e só dá um trisquinho. Rai, não pega eu aqui. Rai, não pega eu aqui. Galera, cuidado com o meu corpo aqui. Cuidado com o raio. Vai, vai, vai! Ai, eu esqueci do tiro, velho! Calma, aqui não pega o raio. Aqui não pega o raio. Quem disse que não pega? Calma aí, calma aí. Pera aí, pula. Não pula, não pula, Max. Se você... Deixa eu tentar ir. Pera aí, passou na cola. Vai, Matisse. Caraca, eu consegui passar no começo. Ai, eu esqueci. Vai, Matisse. Ai. Ai. Tem, 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 tem. Pera aí que não sai o trisquinho no pulo. Pera aí que não consegue passar no primeiro. Mas o segundo. Então, é legal. Ai, ó. Pera aí que na cola do gato. Na cola do gato. Ah vai ser burro assim na Tanajur em. Ai. Ai. Ah, tem avestruz, 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 avestruz. Ah, eu esqueci do raio. Eu esqueci do raio, não. Batista, vou. Vai, 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 vai. Ah, é o Batista. O Batista ganhou o prêmio Nobel, hein. Nossa, o prêmio Nobel, meu. Eu avisei antes, viu, mãe? É que eu falei sem querer, aí eu não tinha pra onde ir. Nossa, eu avisei antes, hein. Vou primeiro. Ganhou o prêmio Nobel, meu, Batista. Ih, o raio vai pegar aqui. Ah, não, velho. Eu esqueci que ele tinha a bosta do spin, velho. Ai, não vai. O raio tá vindo, galera. O raio tá vindo. Que venha esse raio. Vou apertar esse raio de frente agora. Ai. Ai. Vou apertar o raio de frente. Vou apertar o raio de frente. Como é que... Vai, Mike. Vai, Mike. Boa, Mike. Boa. Faz. Nossa senhora, agora ferrou. Aqui é pra finalizar, hein. Uia. Ô, Bush Ganga Jones. Pera aí, alguém dá impulso aqui? Pula aqui na minha cabeça, alguém? Aí, viu? Ô. O que que tem aqui? Nada. Ah, não. Aqui dá pra fazer assim. É assim. Já faz aqui, Batista. Ó. Minha vez agora, hein. Minha vez agora, hein. Fica aqui. Vai, vai. Tô aqui parado aqui, ó. Pra sempre que eu vou. Vai, Pek. Vai, Mike. Ô, Mike. Boa, 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 boa. Ó, galera. O vídeo vai estando por aqui. Se você gostou desse vídeo, com as três facecans e quiser mais... Meu Deus. Pera aí, pera aí. Antes, antes de acabar o vídeo. Ó o secreto aqui, galera, ó. Deixa eu ensinar pra vocês, ó. Tá me vendo ali, ó. Olha lá, ó. Onde eu surgir, ó. Rapaz. Eu vou finalizar agora. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui.